Questão sobre normas de circulação que diz, em relação a manobra de ultrapassagem, é correto afirmar que o condutor do veículo deverá manter-se à esquerda de sua mão direcional após a manobra. O que é a esquerda da mão direcional? O que é isso aqui? Pensa comigo. Mão direcional é o lado direito da via. Beleza. A mão direção não é do lado direito? O lado esquerdo, então, é o quê? Isso aqui é a contramão. Está falando que a gente deve manter na contramão após realizar a manobra de ultrapassagem. Está certo isso? Claro que não. Acabou de fazer a manobra, aliás, está acabando, porque ela se conclui na hora que você retorna para a mão de direção. Então, você tem que voltar para a sua mão de direção. Você não pode manter na contramão, não. Isso aqui está errado. Em vias de sentido único, ou seja, mão única, não tem contramão. A ultrapassagem ocorre pela direita da pista? Não. Só existe uma circunstância que permite ultrapassar pela direita e não é exatamente do jeito que está aqui. Se as demais alternativas aparecerem, eu menciono. Mas se não aparecer, deixa para lá, porque é outra questão isso. Não. Sentido único ou dupla, a ultrapassagem tem que ser feita pela esquerda, não pela direita. Está errado. Poderá ser efetuada pela direita quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda e ter se deslocado para esse lado. Está aí. O que a alternativa anterior começou a sugerir, essa aqui, a letra C, deu como resposta completa. Veja bem. Aqui está dizendo que pode, pode executar a manobra pela direita. Quando o veículo a ser ultrapassado, aquele que está na frente, sinalizar que vai entrar para a esquerda e estiver deslocado para esse lado. Então, pensamento, tem um carro na sua frente, esse carro deu seta para a esquerda e chegou para a faixa da esquerda. Ele quer entrar para a esquerda. Ele já deu seta e já chegou para a faixa da esquerda. Como é que você vai ultrapassar ele pela esquerda? Não tem como. Então, nesse caso específico, tem um veículo na sua frente, deu seta para a esquerda e deslocou para a esquerda, aí você pode ultrapassar pela direita. Essa é a resposta correta. E se você analisar, dá uma olhada rápida, superficial nessas quatro alternativas, e você vai perceber que essa letra C é bem maior do que as demais. Mas, nesse caso aqui, entra aquela técnica, aquele macete que eu ensino no nosso curso, que é o macete do elefantinho. Quando você perceber, cara, que tem uma alternativa muito maior do que as demais, ela se destaca pelo tamanho dela, só ela que é a grandona. As outras todas são normais. É uma grande chance, 80% de chance dela ser a resposta. Então, para que serve esse macete do elefantinho? Você tem que guardar isso. Quando você não souber nem para que lado está ventando, você bateu o olho na questão. Não sei nada, não estudei isso, não sei nem o que a questão está pedindo. Aí você vai chutar, não vai? Chuta no elefantinho, que a sua chance de acertar é 80%. Gostou? Então, vem estudar com a gente. Aqui embaixo tem o link aí para você matricular no nosso curso e aprender outros macetes iguais a esse. Resposta C aí. A letra D diz que em rodovia o condutor deverá observar unicamente a sua frente. Está vendo esse unicamente? Unicamente é uma casca de banana. E quando tem casca de banana na alternativa, é 90% de chance dela ser falsa. Nesse caso, é falsa.